Esse é o meu desejo, te honrar Senhor, com o meu coração vou te adorar. Tudo o que há em mim te dá louvor, tudo o que há em ti adorarei. Minha alma Senhor e meu coração, eu vou te entregar sempre que eu acordar, sempre que eu respirar. Oh, vem em mim orar minha alma Senhor e o meu coração, eu vou te entregar sempre que eu acordar, sempre que eu respirar. Oh, vem em mim orar. Esse é o meu desejo, te honrar Senhor, com o meu coração vou te adorar. Tudo o que há em mim te dá louvor, tudo o que há em ti adorarei. Minha alma Senhor e o meu coração, eu vou te entregar sempre que eu acordar, sempre que eu respirar. Oh, vem em mim orar minha alma Senhor e o meu coração, eu vou te entregar sempre que eu acordar, sempre que eu respirar. Oh, vem em mim orar. Oh, vem em mim orar. Oh, vem em mim orar. Amém. Amém. Amém.